Salve rapaziada! Bem vindo a Respondendo a Batilha! O cara que cortou o hype Que eu não corto o hype? Tá, pode ir Pensa no shabu, acho que veio no spoiler assim Hype E aí galerinha do mal Beleza Bem vindo a mais um Respondendo a Matilha E hoje com a presença ilustre Do iodinha e do revoltinha Calma aí A bola quase caiu Foi mal A pergunta é do Andrezinho Rodrigues A pergunta é do Andrezinho Rodrigues A pergunta dele é Com a queda no circuitão Quais os planos pra voltar pro CBLOL? Então Os planos A gente vai mudar um pouco o jeito que a gente vai treinar O jeito que a gente vai lidar Com esse próximo Espírito do Circuito Mas os planos não mudam muito Tipo em questão de treino Em questão de preparação Porque eu acho que a gente Pecou muito em outras questões De convivência De como a gente dava um approach Em alguns treinos Então a gente vai Como é que eu posso dizer? Aperfeiçoar o modo que a gente treinava E o modo que a gente conversava sobre o jogo E tentar levar isso Melhor ainda pra poder Dessa vez ganhar o circuitão Acho que os planos É vencer né Vencer o circuito Acho que é um bom jeito de voltar pro CBLOL É um bom plano É um bom plano É isso ai Dá um tapo na janela ali e fala Assim ó Rec Não na janela Rec Vai Como é que é o Rec? É tipo Rec É tipo Tá ligado? Rec Rec É isso? Rec Pergunta pra mim Tem treinamento especial pra enfrentar determinado time? Cara Sempre tem Tipo Durante a semana se separa Geralmente se separa Entre treinamento de uma forma geral Pra você treinar A sua evolução em si E mais pro fim da semana Quando vai chegar perto do jogo Você desenvolve uma estratégia Pra aquele específico time Porque muda de time pra time Bom Próxima pergunta do Matheus Quando é que voltam os jogos de vocês? Cara Logo após a MSI Provavelmente vai ser mais pra junho A gente não tem uma data específica ainda Mas Vai ser em junho Provavelmente Essa aqui se ele é do Luciano bicho Não manda a Luciano não A próxima pergunta é da Luciana Miloc Quem quebrou a PC Ana do quarto? Eu não sei Porque eu saí de férias E quando eu voltei pro 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 meu quarto A PC Ana estava quebrada Então Eu não sei Você sabe se eu sei? Eu não tava aqui É então Alguém que ficou... Pra quem não sabe a Luciana trabalha aqui na Red Ela tá meio brava Querendo saber quem quebrou a PC Ana do quarto Eu cheguei lá Aí tava os dois choblinha Do Red Shamsons Explica o que é choblinha pros caras Que o cara vai saber Red Shamsons O que é Red Shamsons? O que é Red Shamsons? É a Red Academy Fechou Aí os caras já era pra estar treinando E os malucos tava dormindo ainda Aí nisso Eu fui levantar a cortina Pros malucos acordarem Então você foi ajudar eles? Sim, eu fui ajudar Pra ver o sol Ver aquele dia bonito ali Acontecendo Aí nisso Já tava Emperrada ali Aí eu tive que botar Uma forcinha a mais Pra levantar Só que aí nisso Agora ela não fecha mais Antes ela não levantava mais Agora ela não fecha mais É só isso que eu creio Valeu então A próxima pergunta é do GN Rezende Por que o nick do Shabula ainda tá Cabu? Pô então mano Isso é uma coisa complicada Que tipo Eu não quero mudar Porque ele não gosta dos fãs É Tipo Eu gosto Tipo Ah você chamar a Shabula não tem problema Mas eu quero o meu nick de Cabu ainda Por enquanto Famoso fora red Já falei pra mudar pra Shabula Mas não quer mudar Então é por isso que a gente perdeu Provavelmente foi por isso Um dos principais motivos Quem sabe aí próximo split Quando o Cabu trocar pra Shabula A gente não ganha né Um beijo pro Shabulovers Vai sim Vai Um beijo pro Shabulovers Próxima pergunta do William Qual é o maior obstáculo Pra se tornar um pro player? Cara Pra ser sincero Tem muito obstáculo Pra se tornar um pro player Mas Eu acredito que Um dos maiores Uma coisa assim É ter o apoio da família Fazer as pessoas acreditarem Que realmente ser pro player É uma profissão Assim Cada um tem sua opinião Na minha opinião Eu acho que é ser bom Porque É muito difícil ser bom No League of Legends Se você quer ser pro player Você tem que ser bom Exatamente É tipo padrão assim Mas se muita gente tem esse sonho Mas aqui eu e Shabula tamo aqui Som pro player né O maior obstáculo É Achei muito pessoal essa pergunta né Acho que depende do caso Mas acho que o maior obstáculo pra maioria É ser bom de verdade Eu acho que é a diferença entre a solo kill e o competitivo Porque tipo assim São dois jogos totalmente diferentes Tipo Quando você joga LoL solo kill e você entra pro competitivo Parece que você tá jogando tipo StarCraft Um jogo totalmente diferente Pra mim acho que é criar um Criar uma sinergia entre o time inteiro Assim Onde tipo Todo mundo se tornar uma pessoa só E todo mundo ganha junto É muito difícil Tipo assim Você tem muita diferença Tipo Lep e Shabula É muito difícil fazer os caras se tornar uma pessoa só Valeu rapaziada Espero que vocês tenham gostado do Responder na Matilha Se a gente chegar a esse vídeo chegar a 50 mil likes O Aleph faz o próximo vídeo sem roupa Tamo junto a nós Do Aleph Do Aleph Tem que falar de alguém do Aleph Do Aleph Porque os caras vão ficar manquinhos É Tá certo Tá bom Aleph